O acordo sobre a dívida dos estados fechado pelos governadores com a União vai gerar para o Rio Grande do Sul um alívio de 4 bilhões de reais no caixa até junho de 2018. O executivo gaúcho admite, no entanto, que a solução é temporária, permanecendo ainda o valor total de aproximadamente 52 bilhões do débito. Em coletiva de imprensa esta manhã, no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori afirmou que o aumento do prazo para o pagamento da dívida com a União representa a maturidade política, mas que não será suficiente para equilibrar as finanças do Estado. Prenegociar a dívida era uma condição mínima para colocar os estados nos trilhos. Não tem milagre, não existe. Às vezes eu uso uma expressão de São Francisco de Assis, que ele diz o seguinte, a gente faz aquilo que pode, a gente sempre procura fazer o possível e às vezes a gente nem acredita que amanhã estará fazendo o impossível. O governador ressaltou também os esforços conjuntos entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para abrir essa possibilidade de renegociação com a União. Fomos construindo juntos todas essas possibilidades. Os outros estados entraram depois de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.